Muito boa noite a todos Pra mim é uma satisfação estar chegando aqui mais uma vez Pra fazer um som aqui pra essa comunidade, pra toda essa rapaziada Poder somar nessa linda construção, certo? Progresso pra nós, progresso pros nossos Pra quem não me conhece, eu sou o Mano Rick Diretamente do loteamento Dunas Vim apresentar aqui um pouco do meu novo trabalho Essas músicas ainda não estão na rua Mas logo o menos vai cair pra rapaziada conhecer um pouco E isso aí na rua Não tá nada Vamos que vamos? Tão certo quanto a rosa, não sei o que quero Mas com muito mais que às vezes eu sei o que não quero Às vezes não lembro, não quero pelo que veneno Autonomia é tua foda Por isso não quero, então Dá licença que eu quero fazer a minha Não dificulte com o limite de suas latarinhas Não perco a linha, faço O meu caminho faço Na minha forma, com muita caldeira Cada braço Salve a quem dá um braço, o marco o cheio Quem que vai vencer? Quem faz por merecer? Quem não se limitar? Por eu jamais esquecer O que fez chegar aqui? O que fez ser o que queres? Me pôr em trigo é o que pareça O esforço que eu faço pra mim desistir Só faz com que eu não pereça Depois que me limpa continuar É uma resposta Agora sim eu vou ter que provar que Pra ir além do poder da palavra Porque querer sem quem pôr em trigo é pra dançar Por orçamento, me sentir parado no tempo Tempo recalhando todo o profissional Vem de dentro Só quero, espero no tempo Pra eu não só quero inserir Dá-lhe um abraço no acerto de palco Dá-lhe um abraço no acerto Eu nunca senti do sozinho Efeito antes de tudo, mano, cabia a mim E eu não faço em falso Ter boas atitudes Sem saber a sensibilidade Reforçar o laço Valorizar O que contribui positivamente É inerente mesmo Parecendo algo escasso Acerto, porém compreendo Que estou aqui mais uma vez Estou sem a chance de fazer Como bem-entendo E desse bem-entendo Vem acolhendo-se bem-entendo Com cuidado a cruza certa Deve ser feliz E o caminho é o mesmo passo E o caminho são infinitos Porque me mantém aqui Com cuidado a direção Com cuidado a direção Segundo meu coração Foco na intenção E o caminho é o mesmo passo E o caminho são infinitos Porque me mantém aqui Com cuidado a direção Meu sentimento é o guia nessa parada Na caminhada Na minha estrada Gia 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 A CIDADE NO BRASIL